Bem, eu acho que no próximo episódio alguém vai levar uma porretada na cabeça Então, maluco deuses americanos, episódio 2 E aqui nós temos, primeiramente, a despedida do Shadow Moon àquela vida anterior Porque o Wednesday meio que diz, bem, sabe o que aconteceu? Pois é, você só pode ficar triste por um certo tempo, cara Porque as circunstâncias foram meio especiais Pois é, o ocorrido meio que justifica o fato de chegar um tempo e ele olhar É, pois é Aquilo tudo que estava na minha cabeça era só fruto do meu amor E não condizia com a realidade em nenhum tipo de forma Outra coisa que foi bem interessante nesse episódio e ao decorrer do mesmo dá pra perceber É que o diretor meio que não tem medo de explorar os ângulos, as formas de que o mundo é visto A câmera se posiciona em alguns tipos de ângulos que, bem, mostram pouca coisa Mas expressam muito como o personagem percebe tudo ao seu redor E também como aquela cena está sendo representada, o peso dela Então, eu acho que, às vezes, e também ao decorrer que a série está sendo explorada e sendo vista Você vai vendo diversos tipos de perspectivas Tanto na narrativa, que personagens vão falando e você vai descobrindo certas coisas Quanto o posicionamento do seu ver Ou seja, a forma que você vê os acontecimentos Um ângulo diferente pode trazer uma forma diferente de ver a mesma cena Então, é algo, cara, bem legal Tem uma parte nesse episódio que tem um navio negreiro e mais escravos dentro Aí, um dos escravos começa a meio que sumonar um deus pedindo ajuda e tudo mais E ele dá uma lição de história Só que, eu acho que, sim, tudo foi verdade que ele falou Mas o próprio escravo também parece que esqueceu Que o homem branco, ele na maioria das vezes A não ser que esse tenha sido um caso excepcional Não ia e atracava em um lugar e dizia Haha, vocês todos são escravos Na maioria das vezes ele comprava escravos dos próprios negros Que faziam parte de outras tribos Porque, mais ou menos, acontecia o fato de que uma tribo atacava a outra E quem perdia virava escravo E o homem branco chegou simplesmente lá E comprava os escravos dessas tribos Isso justifica alguma coisa? Não, nem um pouco Apesar de que, de novo Nada do que ele falou foi dito naquela cena É errado e nem um pouco não verdade A forma e como o personagem retirou certas partes Ou seja, não confie em séries ou coisas do tipo Pra te dar lições de história Pegue um livro e vai lá Tem uma coisa que eu acabei percebendo ao decorrer desse episódio É que você realmente não sabe o nome dos deuses Se eles não forem dito mesmo Ou talvez você pode implicar com coisas tipo referências Ou como o certo personagem fala Então, você pode ter uma ideia de quem seja esse deus Ou como ele possa vir a ser esse deus Se no material original já te diz logo de cara Quem é o deus Ou como ele se comporta E tudo mais A série faz sim uma coisa interessante Que seria levantar um mistério Ou fazer você pensar Pra que, tipo, ó Esse deus é tal deus Ou faça com que você vá no YouTube Ou em qualquer tipo de outra mídia Pra saber de qual deus eles estão falando Outra coisa bastante legal É que no episódio dá pra perceber que Sim, existe um conflito entre os deuses Os deuses novos e os deuses antigos E o Shadow Moon no meio disso E por algum motivo ele é especial O Wednesday recrutou ele Mas também existe outro deus Que quer recrutar o Shadow Moon Então, fica aquele Qual é o papel dele nisso tudo? Ele tem alguma coisa especial? Ele é o Chosen One God damn it Por favor, não faça ele ser o Chosen One Alguém que já leu o livro Eu não me importo com spoilers Entendeu? Por favor Não diga que ele é o Chosen One Ah, ele é escolhido Não, cara Por favor Ele tem que ser um cara normal Whatever Que faz só alguma coisa interessante e legal Mas não que ele seja alguém Que é destinado a esse tipo de coisa Por favor Não Nós chegamos no final do episódio Que seria o jogo de damas Da morte, sabe? Onde é explicado que Bem Se você ganhar Eu vou Com vocês E se você perder Eu pego esse porrete aqui E taco na sua cabeça E você morre O jeito que é mostrado É basicamente a frustração do Shadow Moon Quando ele vai percebendo que ele der Ele vai perder E isso vai acontecer de verdade Eu não falei da Aquela deusa que começa a engolir todo mundo Pela VJJ Porque foi meio que uma cena É Ok Ela tá Engolindo pessoas E tem um universo dentro dela Mas O que isso traz Nada de verdade E pois é, cara Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra lugares divertidos, contra eles e tudo mais Também não se esqueça de comentar aqui embaixo O que você achou desse segundo episódio Se foi bom, se foi ruim, se foi uma merda Também Se inscreve no canal E Tem um site que não tivesse o Geek Na descrição Do vídeo Pois é